Vamos lá, um joventinho Um joventinho, plop, plop, plop No vale da noite fria Vai, um joventinho, plop, plop, plop E entra numa estrevaria Vem, 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 vão, vão, vão Linda, noite, vida, dão Um joventinho, plop, 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 plop E entra numa estrevaria Dojo joventinho, plop, 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 plop Desce uma estrevaria Você cuidando, plop, 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 plop Volta uma estrevaria Que não havia lugar para ele na estalagem Vem, 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 vão, vão, vão Linda, noite, vida, dão José Maria Tchau, 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 t Nasce um merecido lindo Vem, 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 bom, bom, bom Linda noite de Natal Nasce Maria Nasce um merecido lindo Paldam as palmas Vamos ouvir a história Que o homem ensinou Porque hoje na cidade de Zavi Vos nasceu o Salvador Que é Cristo Senhor Vem Jesus, vem da glória Ele é o Salvador do mundo Vem, 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 bom, bom Linda noite de Natal O homem do Senhor É Jesus, vem da glória Ele é o Salvador do mundo É Deus, vem da glória Ele é o Salvador do mundo Amém! Feliz Natal! Natal! Um jumentinho Lola, ploc, ploc, ploc Lola, ploc, 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 ploc Lola, ploc, ploc, ploc Linda noite de Natal Canta, canta, canta Islands Canta Canta E bom dormir ainda Estreендaria Vem, vem, vem Bom, bom, bom Linda noite de Natal Avao! Um nenêzinho Nhe, 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 nhe E vão dormir na estreita praia Vem, 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 vem Lom, bom, bom Linda noite de Natal Um momentinho Plop, 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 plop E entra no mais de paria Pronto O nascimento de Jesus Faz um pouco de novo O nascimento de Jesus Em um estábulo em Belém Jesus, José e Maria se hospedaram Perto dos animais Jesus nasceu E todos ao redor se alegraram Um anjo anunciou aos pastores O nascimento do menino Jesus O Filho de Deus estava na terra Para iluminar todos com sua luz Amém Jesus é a luz do mundo Fala assim Jesus Jesus É a luz Fala Mundo Fala amém Fala amém Amém Pronto Deu? Deu Vem, vem, vem Bom, bom, bom Linda noite de Natal Um momentinho Plop, 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 plop E entra no mais de paria Tchau 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 Tchau